Durante uma aula de geometria, o professor construiu com seus estudantes um dos poliedros de Arquimedes. O poliedro construído por eles possui 12 faces pentagonais, 20 faces hexagonais e 90 arestas. Qual é a quantidade de vértice que esse poliedro possui? Eu já te falei o que são poliedros de Arquimedes. Não lembra? Atrapalha em alguma coisa? Não, porque o que você precisa, ele já te deu. Então vamos lá. Está falando aí de faces, arestas, vértice, relação de oil. Era ou não é? Digo assim, Vasco aniquilou o Flamengo e terminou na segunda divisão? É isso? Senhores, o que eu tenho para substituir aqui? A quantidade de arestas, não é 90? Então eu troco o A por 90. Vértice não é o que ele está pedindo? Então mantenha a letra. Agora olha só, qual é a quantidade de faces? É 12? Ou é 20? Nenhum nem outro. Você tem 12 de um, 20 de outro. Quantas faces você tem um todo, senhores? Agora presta atenção aqui, ó. Nesses sinais aqui, ó. Se liga. Aqui está o igual. Esse 2 permanece aqui positivo. É ou não é? O menos 90, quando ele vai para lá, fica mais 90. Não é assim? E o mais 32, quando ele vai para lá, vai como menos 32. É ou não é? 2 mais 90, 92. 92 menos 32, 60. Qual é a opção correta? Letra C. Acertaram? Próximo. O mais 32, 60. O mais 32, 80. E o mais 32, 80. A gente vai para lá. E o mais 30, 70. O que é isso?